Cara, né gente? Olha, o nosso assunto agora é um monólogo que acontece em homenagem ao ator e diretor Paulo José. A peça inspirada no livro Memórias Substantivas, que é uma biografia do autor, foi considerada um dos destaques do Festival de Teatro de Curitiba deste ano. O nome do monólogo? Algumas histórias. E ele comemora já três anos em cartaz, mas essa é a primeira vez que ele é apresentado aqui em São Paulo. As apresentações acontecem sempre às quartas-feiras até o final deste mês. E o ingresso, gente, olha só que divertido. É no melhor esquema do Pague Quanto Você Puder. Para falar melhor sobre o monólogo, estou tendo o prazer de receber aqui o próprio ator e dramaturgo, Bruno Fraquia. Oi, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Obrigado por me receber. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui, um trabalho tão bonito que você está fazendo. Como é que foi que você teve vontade de fazer esse trabalho? Faz um tempinho, quase dez anos. Foi no primeiro ano da faculdade. Que foi aqui em São Paulo, né? Foi aqui em São Paulo, fiz artes cênicas na USP. E você é rato de biblioteca, né? Quando você entra na universidade. Peguei esse livro, a coleção Aplausos, do Paulo José. E ao começar a ler, eu me identifiquei, me apaixonei com muitos pensamentos dele, com a trajetória artística dele. Me identifiquei com essa superação, mesmo após o Parkinson. Que são que o Paulo José tem esse diagnóstico e continua atuando, continua trabalhando, driblando essas dificuldades, né? Sim, sim. E eu acho que muitas vezes no teatro a gente esquece de falar do amor ao ofício, da paixão pelo ofício. E pra mim, quando mesmo com o Parkinson, já consagrado, conhecido, ele encara, se expor ao palco... Se expõe dessa maneira. Não tem pra mim declaração de amor maior à profissão, à arte teatral do que essa. Eu vou dividir com o telespectador um trechinho que a gente tem desse monólogo e depois a gente continua conversando. Vamos ver? Então eu olhei para o médico, gordo, meio calmo, passado dos 60. Eu me dei conta de que também ele, assim como eu, tinha uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. A própria vida. A vida, meus amigos, progressiva, regenerativa e irreversível. Ninguém volta a ser jovem. E mesmo com muita classe do Botox, é tudo maquiagem. Por dentro, continua igualzinho, né? Caminhando para a morte. A diferença é que quando você se descobre doente, toma mais consciência da sua finitude. Isso obriga a cuidar melhor da vida. Do dia a dia. Rafaa do Pai do Crypto. aro Pai do Pai do Pai do Pai. Música Caminantes, não há caminho. Se faz o caminho andando. Sim, sim. Muito bacana. Me emociono vendo o vídeo, assim, tem uma paixão muito grande por esse projeto, né? Em casa vendo já me emociono, vendo aqui na televisão, nesse estúdio, tendo oportunidade de falar esse trabalho, a gente se emociona novamente. É engraçado que você sabe que de manhã a gente ficou selecionando, né? Eu e o Acácio, o trecho que eu ia colocar no ar. E aí, à medida que eu fui vendo, eu fui pensando, você não tem...